E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Desculpa, Dudu, você até bom, eu confesso que você tem um dom Como todos MCs que sabem fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua, que deve poder te mostrar que nem nada demais Você me chama, não é parada, acho que isso é decorada, era pra ter ser passada Mano, você é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão Siga falando, só prenda, mas agora não serão passados Vocês querem ver uma surra nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, só na dor Ele tá parecendo, mas eu tô só, mano aqui pra Instagram Eu vim de Vitória, amando de preto no céu e prendendo mais do que passar Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tchuu, só ligado, mano, sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários, tem que te duro, também tão forte, pá História, eu faço, é você que tá para com cá Pode segurar, pode segurar o microfone Não importa quanto faço, mano, ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus, já jogou, esse é o Deus que a gente que nem menino Não, não, pode, pá Mano, sabe que você não aguja nada, eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua, na linha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, a dor não tem a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpa, só quentus, enquanto o seu uso raio, papou na narina Tio, fala a sua boca, vê que cê não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é divórcio, mas tem seu Vê se Jackson é em creators, existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, seus é tentador de raio Mano e câmera da missa, eu vou te ensinar Você então anda de shinerai, só pode buscar Peter Tenso, Swing, James Brown Enquanto esses MC brancos de bigode fino Põe a capita, larga e vem se achando, mano, praus E já bate a cabeça do perigo Sucesso é que é a membrau, sem saber o perigo Quando eu me fico em freestyle, não define nada Mas quando a melodia é escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu gostom Eu sou o doutor que na rima hoje te causa dor Porque eu misturo e é meu mic Cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um ano brau Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista Aje que é mais fácil, menos preto, um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, cê trouxe a quebrada inteira Do meu corre, eu fui atrás, até plantando bananeira Ae, gente, você não joga esse rio, cê tá curtido Eu te bato na sua quebrada na frente dos amigos Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima o Sulo HD Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo Que maneiro que cês tão jogando hard Me convidando, acho que foi fácil pra eu passar pra segunda fase Não entendi, não tem alarde Espero que cê não fale de rap no meio da sua frase Porque é muito chato, já tá otaku Acho que o ADM rap, tu tá ultrapassado Se as rimas do passado, acho que não tem pensado Acho que tá acabando com o sofistado pensado Não, não tá acabando essa continuação Você não entende por que você é um vacilão A amizade não consiste em só apertar a mão Eu faço o que eu quiser porque hip hop é liberdade de expressão Vê se pega essa mano, tá ligado que é certo Tu vai morrer, tu vai se tornar um defunto Eu sou ADM, eu sou uma enciclopédia Eu não fico em uma só, eu sempre vario o assunto Vario o assunto, mas não responde o que eu ataquei O nome de cê, cê é muito burro, amiga Eu sei, eu não vou de virar o defunto Isso aqui é um problema, defunto vira burro Tudo vai virar lenda Não, não, duro não vai virar lenda Você vai dar uma bosta Porque você tá ligado, quer ser a proposta Claro que eu não te respondi, mano Você é idiota O silêncio pra pergunta besta é a melhor resposta Pra pergunta besta, esse é o naipe Quando cê me chamou nem pegava no mic Porque esse cara é foda, não tem nenhum ataque Por isso que os meninos é rápido, eu sou Demonite Demonite, que rima bela Eu não devia ter pegado o mic Eu te detono até a capela Aê, só pra te falar mano, animo o baile, né baile Eu te ganharia com uma agulha de braile Um, chama na capela, pois tem evocução ADM de montada, casou com a decepção Esse casamento é foda, ele só Curando em ML, você não entende, mano Que ADM interfere a sola do meu sapato de escola Quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que cê não tá aprendendo Cê teve três filhos, eu tive sete Ultimamente eu ganhei grana e a ganância É a que mais tá comendo Ei, então, cê pode até discutir Mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa Eu e meus sete pecados Capitais morando de frente pra praia E cheio de comida na mesa Cheio de comida na mesa, pode pá Eu não uso Jordan Blue, eu sou o desculporra Eu só uso o altar Aí, deixa eu parar pra te explicar É o turno do turno Não preciso de Jordan, te chuto com o meu futuro Tô, tô, tô Cê tá de coturno Mas sabe que esse papo cê contornou Mas sabe que de onde eu venho é mó treta Os menino curte vapormex e abomina bota preta Abomina bota preta Farda azul, arma preta Que brilha e manda você tomar no cu Aí, deixa eu te explicar, mano Se olha no espelho, eu odeio todas as cores Só o idolatro vermelho Vira camuflada, pode vir que vira laser Tem camuflada, pintura de clípera Que tem também Não importa onde, isso faz parte Já que em toda peça Que nós ensina, nós tá de peça Peça é arte, mano Você não entende, tá tenso A minha arma é minha ideia E essa calibre é tenso Você não entende o modo que eu penso Esse flow é de calibre grosso E de alcance extenso Se o problema é de MC, ridículo Só arma de calibre Eu comprei no tanque desfi Então é melhor cê escutar É o Cassio Disque Suas rimas é mó piada No Youtube Eu já ouvi Já ouviu Cê não entende ao karma Você não entende que eu rimo com a destreza Tá ligado que o bagulho É só a pureza Cê não tem uma arma Porque roubar arma Parceiro é dureza Roubar é madureza Pois tem arma lá Uma parada agora Que eu vou ter que te explicar Meu navio vai parar no seu porto Eu não tenho essa destreza Ele tem a destreza De um gato morto Eu a minha Ferrari na primeira marcha Já que percebi que é sem graça o seu curso Você que foi redundante e chata E no final foi contraditória Nesse seu discurso Eu esperei em mais de você Por isso que eu te desafiei No final da batalha Falou, falo, pois peraço onde não tem Mano, será que eu errei? É, essa percepção que eu estava falando Não é questão de ser decepção O tempo todo acharam que eu não ia ser ninguém E hoje eu faço mais do que ter uma reação Eu boto meu nome em qualquer lugar que eu quiser Eu boto meu rosto em qualquer lugar que eu quiser E essa proposta é muito mágica Porque o jovem preto usa grande mano Imagina pra mulher É, se você erra Porque errar é coisa de humano Só que eu já passei na linha de cegada E você ainda tá esperando Porra, como assim não entende seu free Só que cê sabe que eu mato em essência Nem que você falou isso A me reconhecer que a mina é resistência Mas se eu tô aqui, mamão Eu não quero que ninguém grite só por agradar Eu quero tá aqui, rimar bem E convencer eles a me funcionar E gritar para mim E não fazer essa cita acontecer Porque eu tô aqui pelo certo E se eu não merecer, não ganho Por isso que eu tô te desmerecendo Se eu não tá entendendo, mano Tá tudo bem Porque você ainda quer convencer a plateia Eu sou o que sou hoje Porque eu pensei em não agradar ninguém Por isso ele se agrada do que eu faço Essa questão é muito mais parte Mano, se você não entender o que eu faço Se põe no engradado Já que você nasceu pra tá em grade Ah, meu nome é Dudu Eu tô conhecido pelo que não agrada ninguém Legal Só que a maioria das pessoas que não agrada a ninguém Também não se agrada também É isso que você se perde Mano, agora você é tipo um nerd E te batu agora Cê sabe que nessa vida cê se perde Por isso que minha mãe nem é Tito Todo mundo que me conhece chama de esquisito Aqui dentro tá um calzeiro Eu sei o que tá acontecendo Mas eu boto isso pra fora E faço isso que fica bonito Ei, esse sentimento é muito foda, mano Essa é minha expressão Eu sou a minha própria criação De como se faz arte com auto-destruição É, é, pode pá Só que você não é o único não Vou te bater no agora En te ensinando que é improvisação O teu peito é caótico Só que é em que nós se afunda É que a maioria das populações O teu peito é caótico Mas isso é culpa do mundo Isso é culpa do mundo Eu percebi que você é culpada Que você é escroto Na minha arte eu fiz um caselo E você só colocou um tijolo em cima do outro Ei, mano, isso é muito fácil Aprendou com o Lego ou com quem? Ah, mas eu tô brincando com você Se quiser eu posso te dar mais aula de brinquedinho também É, eu não preciso de aula Mas não te bato aqui sem rasteira Até porque você devia entender Que brincar comigo rap não é brincadeira Isso é uma batalha Então você tem que se empenhar Mesmo se o oponente não colabora Faça seu papel e pare de criticar Oh, fala isso, galera, meu irmão, mano Só que eu tô te quedando agora nesse body Ei, você já falou isso, galera Só que esse coroa não tem meu life story Oh, quando você sabe como eu faço aqui J.A. Luke logo te hispana Mano, que porra de sucadeira Minas se amarram de comer postão Com o ódio de cara Oh, quando eu tô brincando com o meu filho Percebeu que J.A. é raiz? Te matou na bola na batalha Depois eu dei um rola de peixe Peace, 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 peace Mano, J.A. Luke te bate Peace, 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 peace Na batalha é só com o mate Meu amigo Eu que sou chique, tô mineiro no controle Sem essa de Pins, pins, pins Minha mina que te pino Ela prefere óleo Eu tô jogando Eu tô jogando meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano Que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pox também Eu não tenho essa mano Eu sigo queimando Enquanto esses M's estão comburando Cê morando e queimando Meu carro acelerando O J.A. Luke não disse Eu tô tropeando Repara que sua porra que sobe Eu não prefere o chugadeiro Porque tem seu magistralho Pobre É porque o J.A. Luke além de mentalidade Ele prefera tá difuso Porque o suor que é pobre Mano, sabe que eu te mato Percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal Pins, 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 pins 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 Pins, pins Pins, pins Pins, pins O Jesper Mato se amarra É que ela sobe a ladeira Ela dói doze Com pra comer batata frita Na minha casa Ei Como não vem bater com isso aqui Se você quer falar Com esses pôr com sempre Sei Porque o J.A. Luke é muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina Pro ponto certo Mano Sabe como um dia Tô chegando nessa Pra mim Quando tô improvisando Eu tô te matando Aqui no Flow de Trap Aí tudo Sua batata tá assando Pins, pins Hoje já não tá Ninguém Amigo Na verdade Você quer falar O quê? Essa é batata, mano, dependendo que você tá pra todo mundo Eu tava lavando isso de brincadeira, já é louca, era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa A minha batata está assando, querela com azeite E o já é louca de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego, tipo slime, igual demais Eu tô te matando, filho do santo Mas já que você quer, eu trago, mano, o que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia, te dou até o acarajé Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Ative o sininho Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Na comunidade do canal Eu ia deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada E qual o tema que você tá mais gostando aqui do canal Em nosso lugar de rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Então bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, em nosso lugar daqui Aqui